Música Os músicos representam os funcionários, os naipes de instrumento, os departamentos e o maestro, o gestor. Foi nesse clima em que a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão comemorou seus 50 anos de atuação ao som de uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A gente faz uma relação de como é o funcionamento de uma orquestra num comparativo com processos de gestão de empresa, no caso aqui especificamente hoje era o próprio governo do estado. A secretaria faz 50 anos, é uma secretaria importante do ponto de vista estrutural do governo, tem o seu papel, o seu marco. São 50 anos, a gente espera que ela continue cada vez mais forte fazendo esse papel. Nós estamos aqui com objetivos específicos e nós temos valores que vão agregar ao governo, ao estado do Rio Grande do Sul para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. É esse o nosso objetivo. Durante o evento, o governador Eduardo Leite abraçou a analogia da orquestra para apresentar o mapa estratégico, que foi organizado pela CEPLAG para nortear a gestão do estado até 2023. Então está ali a nossa partitura. A gente fala muito que o mapa estratégico do governo, ele é uma carta de navegação. Nós estamos aqui na casa da OSPA e diante da nossa Orquestra Sinfônica. Nada melhor do que utilizar o paralelo da própria orquestra para dizer que o nosso mapa estratégico é a nossa partitura, que define, portanto, a música que vamos tocar aí pelos quatro anos seguintes. E para cumprir com esta nossa frase-propósito, quatro eixos. O estado sustentável, que é justamente o estado precisa gastar aquilo que ele tem capacidade de gastar diante das suas receitas. A governança e a gestão, o alinhamento de todas as estratégias de gestão com o sistema de governança para atingimento dos resultados. Sociedade com qualidade de vida e desenvolvimento empreendedor. Apresentado o mapa, o governador aceitou um outro desafio de liderança e assumiu, no lugar do maestro, a regência da orquestra. Essa palestra, ela fala em gestão e liderança, né? Então, a gente tem momentos que a gente cita que a figura do maestro, a liderança que ele tem que ter em relação ao grupo, né? Para poder que uma execução tenha sucesso. E aí, a gente convidou o governador para fazer esse processo junto com a orquestra de liderança. Ele sai muito bem, até porque ele é músico, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto